Trata-se do seminário O Fim do Trabalho Infantil Depende de Você. É uma promoção do TRT9, Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, reúne autoridades do Judiciário, Ministério Público, Governo do Estado e Município de Foz do Iguaçu, além de professores e auditores. A intenção é debater temas mais urgentes na luta contra o trabalho infantil. O combate à exploração do trabalho infantil e o estímulo à aprendizagem é uma das metas do milênio, o objetivo de desenvolvimento sustentável. Um deles é a felicidade na infância, a preparação para a vida adulta, e o lugar da criança na escola, não é sendo explorado em trabalho infantil. Nós temos a missão institucional de conscientizar a sociedade e extirpar o mito de que é melhor trabalhar do que roubar, substituindo por que é melhor estudar do que trabalhar. E a OIT instituiu o dia 12 de junho de cada ano para que possamos difundir a necessidade de combater o trabalho infantil, principalmente nas suas piores formas, que é o trabalho infantil doméstico e a exploração sexual das crianças, considerada também como uma das piores formas de trabalho. Presente no evento, o governador Carlos Massa Ratinho Jr. falou das ações para estimular a educação com mais tempo dos alunos nas escolas, como ensino em tempo integral, e destacou a importância do seminário para os governos estadual e municipais. Os TRTs espalhados pelo Brasil são importantes para instruir, inclusive, o poder executivo, as prefeituras, os estados, para ajudar nessa construção de políticas públicas para combater esse tipo de trabalho infantil que, lamentavelmente, ainda acontece. E também preparar projetos para o futuro, para que no momento adequado, na adolescência, também esses jovens estejam preparados e aptos para o mercado de trabalho. Então, para nós, hoje, é uma alegria poder estar recebendo esse grande evento e ver tantas autoridades debatendo um tema tão importante.